O mês de novembro vai começar com o frio considerado tardio pelos meteorologistas. Isso por conta da combinação dos fenômenos Laninha, a Oscilação Antártica e também Maden Júlia, que está em fase favorável. Teremos aí o avanço de uma frente fria e atrás dela uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas de forma acentuada. E é um frio atípico para a época do ano, afinal estamos na primavera. E ao longo desta semana teremos temperaturas mínimas abaixo de 10 graus em toda a região sul do Brasil e também em pontos do sudeste, entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Há inclusive potencial para ocorrência de geadas, pois é novembro com geadas. Mas serão geadas pontuais e sem grande intensidade. Os modelos apontam maior potencial para ocorrência do fenômeno em áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e áreas do Planalto do Paraná. Temperaturas que vão ficar abaixo de 4 graus. Teremos queda na temperatura mínima também em áreas do norte e do nordeste. Uma temperatura considerada friagem para esta época do ano.